Bom dia, bom dia, bom dia meus amores, tudo bem? Estamos hoje aqui com mais um vídeo e no vídeo de hoje, gente, nós vamos aprender a fazer andu em caldo com orelha de porco, rabinho de porco, pezinho de porco. Gente, fica uma delícia e detalhe, o andu é verde e fica uma delícia, fica maravilhoso. Eu vou fazer essa receita aqui pra vocês, eu espero de coração que vocês gostem. Eu amo andu de caldo, o galho tá cantando, ele tem que dar o ar da graça dele todos os dias e realmente o canto dele é muito lindo, né gente? Gente, então pessoal, nós vamos começar nossa receita, né? Eu espero que vocês gostem e vai ser bom, vai ser gostoso esse andu. O outro vídeo eu mostrei o andu com toicinho, né? Fazer ele... O galho, fazer ele parafadinho. E hoje eu vou mostrar pra vocês o andu em caldo. O andu em caldo pode ser feito com ele seco, mas hoje eu vou fazer com ele verdinho mesmo. E vocês vão amar, porque é delicioso. E o galho fala junto comigo. Tá bom? Vamos ver agora os ingredientes que nós vamos precisar pra preparar o nosso andu. Aqui, gente, nós temos a orelha do porco, o rabinho do porco, o pé do porco. Eu estou ferventando, né? Pra tirar o sal. Já tirei os pelinhos tudo. Eu tiro os pelinhos com... Vou mostrar aqui pra vocês. Com isto aqui, eu uso só aqui na cozinha, viu gente? Ele é só da cozinha. Se prestar o barba, porque se eu ver um pelinho, eu não como. Eu amo orelha de porco, amo rabo de porco, mas se eu ver um pelinho, eu não como. Daqui a pouco eu volto pra mostrar pra vocês o restante do preparo. E olha, gente, o que eu tô fazendo aqui? Carne de porco frita. É, gente, café da manhã na roça aqui, assim. É carne de porco frita, carne de boi frita, é buchada. Olha só que delícia que tá. Olha só, gente, que maravilha. Que tá essa carne. Deliciosa. Maravilhosa. Aqui é o café da manhã, viu gente? Aqui, gente, estamos com os nossos ingredientes. Aqui, olha, vou mostrar pra vocês. Tudo que nós vamos precisar pra preparar o nosso andu. Aqui é o andu. Vocês estão vendo que ele é verdinho, né gente? Ele tá congelado aqui. Aproximar pra vocês verem direitinho. Olha, tá vendo o gelo? O gelo aqui. Então, ele tá congelado. Eu tirei do congelador nesse instante. Eu congelo ele porque a safra aqui já está acabando, né? Então, como eu gosto muito, então eu já vou... Eu congelo pra mim poder comer ele por mais tempo. Eu coloco nos saquinhos plásticos e coloco no congelador. E aí, quando eu vou cozinhar, eu tiro, né? Tenho bastante no congelador. Ele fica perfeito, não muda nada. O sabor é o mesmo. Aqui está o andu que eu vou pôr pra cozinhar. Açafrão. Eu amo açafrão. Eu não faço comida sem açafrão. Eu não destampei os potinhos. Mas eu acho que dá pra vocês verem. Aqui tá a pimenta do reino. O corante. Aqui eu tenho 10 dentes de alho. 2 cebolas grandes. E 1 pimentão grande. O cheiro verde, né? Que é o coentro, que não pode faltar. E aqui são os nossos principais ingredientes. Gente, olhe só. A orelha de porco. O pezinho do porco. O que mais temos aqui? Aqui é a canela, né? Aquela canelinha do porco. Salgada. Tudo salgado, gente. Deixa eu achar aqui pra vocês o rabinho. Pra vocês verem o rabinho. Deixa eu tentar encontrar aqui. Ai, tá tudo bem limpinho. Tudo fervido já. Eu gosto, mas eu gosto tudo limpinho. Aqui o rabinho de porco. Maravilhoso. Eu limpo tudo. Gosto tudo bem limpinho. Então, tá aqui os nossos ingredientes. Como eu falei pra vocês, o rabinho, a orelha e o pé. Eu tiro os pelinhos com o pressor barba que eu tenho aqui na cozinha, né? Pra vocês verem. Só pra este uso. Aqui, gente, já tá as carnes, né? Com os temperos. A cebola, o alho. Eu não piso... Não piso... Eu não... Esqueci. Eu não frito o alho. Eu não frito a cebola. Eu coloco a água, as carnes e já coloco todos os temperos. Tampa a panela. Aqui tá o corante, o cominho. Eu vou misturar depois, né? Pra misturar bem direitinho. Tampa a panela e o tempero vai cozinhando junto com as carnes. Eu não frito a cebola. Eu não frito o alho, tá, gente? Minhas comidas são feitas tudo assim, ó. Sem fritar. Tem gente que frita, que passa, passa, passa na panela pra fritar. Fica gostoso também. Mas eu gosto de ser mais prática. Eu não frito, não. Eu jogo tudo dentro da panela e fica maravilhoso, viu? Fica ótimo. Já, já eu volto com o nosso andu pronto, viu? Pra mostrar pra vocês. Olha, gente. E enquanto o andu cozinha aqui... Aqui é a carne. Aqui é o andu. Eu consegui ser parado, né? Olha só o que eu estou fazendo. Deixa eu ver se eu consigo mostrar pra vocês. Ficando ovo... Uai! Deixa eu ver se eu consigo. Ovo. Consegui mostrar. Ovo, caipira. Pra eu comer com tapioca. Comer com tapioca, é. E merei fazer uma merendinha, né, gente? Está um pouco barulhando por causa do... Da panela que está afiando, tá? Que está cozinhando o andu. Morando a merendar, né, gente? Deu fome. Aqui está, olha, gente. Meu cafezinho preto. Hum, maravilhoso. Eu gosto de café com leite. Mas também gosto de café de um preto. É muito bom. Aqui está a minha tapioca. Deixa eu abrir pra vocês verem. Olha só. É... Aqui, ela é menorzinha. Coloquei um ovo só. Essa daqui, eu coloquei dois ovos. Ai, deixa eu abrir. Coloquei dois ovos. Bem molinho. Eu gosto do ovo. Bem molinho. E agora, enquanto ando cozinha, eu vou merendar. Porque eu estou com muita fome. Aliás, gente, eu vivo com fome. A minha fome não tem fim. Então, eu vou merendar. Daqui a pouco, eu volto com vocês. Gente, eu tinha que mostrar isso pra vocês. Olha só. Hum, eu gosto do ovo assim, ó. Olha. Hum, bem molinho. Olha só. Isso aqui está uma maravilha, gente. Está maravilhoso. Gente, eu estou aqui comendo. Eu tinha que mostrar pra vocês. Olha. Olha só. Olha só que maravilha. Ó, ó, ó. Hum. 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 Maravilhoso. Tapioca. Tapioca com ovo. Príncipe. É maravilhoso. Tapioca combina com muitas coisas, né? O ovo frito, então. Hum, gente. É uma delícia. E eu estou com muita fome. Muita mesmo. Hum. Olha só. Está bem molinho o ovo. Ui. Hum. Muito bom. Hum. Delicioso. Prontinho, gente. Aqui está. É... A carne já está cozida, né? Carne assim, o rapinho, o pezinho do corpo, a orelha. Agora eu vou juntar com o andu, que já está cozido também. Vou ver se eu consigo aqui mostrar pra vocês. Vou ver se eu consigo. E aí, pronto. Agora nós vamos... Eu vou mexer aqui. Olha só que delícia, gente, que tá. Olha só. Mexer. Agora é só acrescentar mais algumas folhinhas de coentro, cheiro verde. E já está pronto o nosso andu com caldo, né? Como eu disse pra vocês, aqui eu coloquei a orelha de porco, o pezinho de porco, o rabinho do porco. Olha a orelha aqui, gente. Ai, eu amo isso aqui. Deixa eu mostrar pra vocês aqui. Olha só. Ela tá bem molinha, bem cozidinha. Deixa eu ver se eu encontro o rabinho aqui. Deixa eu ver se eu consigo. Aqui é o pé, a canela. Aí o rabinho aqui. Achei o rabinho, olha lá. Aqui, esse aqui é o rabinho. Maravilhoso. Maravilhoso, maravilhoso. É isso aí, pessoal. Nós ficamos aqui com a nossa receita. É muito saborosa, o andu com rabo de porco, pé de porco. Eu espero que vocês tenham gostado dessa receita. Quem gostou, compartilhe nas suas redes sociais. Dê um like aí, ó. Um joinha. Aquele like, aquele joinha. Pra dar uma força no meu canal. E se inscreva aí. Pra você que chegou aqui sem esperar, caiu de paraquedas no meu canal. Dá aí, gente, um like. E se inscreva no meu canal. Se vocês gostaram. E compartilhe com as pessoas que você sabe que vai gostar dessa receita. Que gosta de andu, que gosta dessas coisas aqui da nossa Bahia. Em vários estados existe, né? Pessoas que gostam dessas coisas. E eu sou aqui da Bahia e eu gosto muito, muito, muito. Tá aí a nossa receita. Logo teremos mais vídeo com mais receitas saborosíssimas pra vocês. Vou encerrar essa parte pra eu fazer a parte de espirinho de vocês, tá? Olha aqui, gente. O andu maravilhoso. Delicioso. Que eu fiz. Está uma delícia. Se vocês pudessem sentir este cheirinho. Olha só como tá molinho. Olha só. Olha só com este rabinho. Que delícia. É o rabo? Não. É o rabinho. Olha só que delícia. Vou mostrar pra vocês. Bem de pertinho. Tá quentinho. Tá bem cozidinho. Eu coloquei umas folhinhas de coentro. Porque eu amo coentro. Olha só. Olha só que delícia. Olha que coisa mais linda. Tá aí nossa receita pronta. Espero que vocês tenham gostado, gente. Oi, gente. Pronto. Tá aqui. Eu vou finalizar o vídeo. Eu quero agradecer a vocês que pararam o tempo pra assistir o meu vídeo. Eu espero que tenham gostado de mais uma receita. Eu vou trazer várias, várias, várias receitas aqui pra vocês. E eu espero que vocês tenham gostado dessa. Andu com pé e rabinho de porco. Agora eu vou almoçar que eu estou com muita fome. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não esqueçam de dar aquele joinha. Compartilhar nas redes sociais de vocês. E se inscreverem aqui no meu canal. Tá bom, pessoal? Um beijo. Um grande beijo pra vocês. Fiquem todos com Deus. Fiquem todos debaixo da graça e da bênção do nosso bom Deus. Que ele possa estar sempre com vocês. E estar sim. Estar comigo. Estar com vocês. E que esteja sempre nos protegendo. Nos livrando de todo o mal. E nos dando muita paz em nossos corações. Nosso Deus. Nosso Senhor. Nosso protetor. Nosso único e suficiente Salvador. Um beijo no coração de vocês. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Comentem aí, gente. Nos comentários. Deixem os comentários de vocês. Do que vocês estão achando dos vídeos. Se vocês estão gostando. Se vocês não estão gostando. O que vocês gostariam de ver. Que eu vou gravar pra vocês. Com imenso prazer. Tchau, tchau. Beijo, beijo. E fiquem todos com Deus. Tchau, gente. Tchau, gente. Tchau, gente.